E Bahia, inovador, interativo e imediato. Minhas médicas têm acompanhado com muito afinco, Luciana, Fanny, com muita propriedade que elas entendem traçado. E elas sabem o quanto isso é importante para mim, estar cantando, estar perto dos meus fãs. E eu já vou ter uma licença grande, maternidade. E o Festival de Verão não dá. 19 anos do Festival de Verão. Por que é especial para você, sempre com muito orgulho? Eita, não empurra lá, não, tadinha. Porque primeiro que é Bahia. Aqui o meu primeiro aplauso veio daqui, de Salvador, da Bahia, do meu lugar. Então assim, eu sou uma pessoa totalmente emotiva e movida a esses movimentos, a essas sensações. E aqui as pessoas são amorosas demais. Então se eu puder aqui dar o meu melhor, tadinha de paz, estão pegando ela aqui. Se eu puder dar o meu melhor aqui sempre, eu vou jogar duro. E agora?